Atenção, põe música de suspense aí, põe música de suspense, porque ela aceitou o desafio. Hoje eu vou desafiar ela, que sempre me coloca enrascada, e hoje eu coloquei ela, enrascada. Aplausos para a Ana Angélica, nossa produtora. Só um pouquinho com agido, né? Eu vou falar um negócio para vocês, esse programa sempre nos impressiona, não é? Pois é, né? Tudo pode acontecer e tudo pode mudar aqui. Mas o mais incrível é, eu quero saber se as pessoas estão acertando que material. Falaram sabe o quê? Caixa de fósforo. É caixa de fósforo? Não. Então, são dois materiais que você provavelmente tem em casa, para fazer essa caixinha de presente, que é para quê? Para decorar. Isso. Unta aqui, ó. Para decorar árvore de Natal, aguirlanda. Isso. Essa caixinha vai para a nossa decoração? Vai. Segunda-feira tem decoração nova. Segunda-feira tem. Nós vamos ver ontem a árvore, tá bonita, hein? Tá linda, né? Tá muito bonita a árvore de Natal do nosso programa. A cenografia arrasou. Vai ser diferenciada, hein? Segunda-feira, vocês não podem perder o nosso cenário de Natal, que está lindo. Vai ficar lindo. Vamos aprender, então? Você que vai fazer? Você aceita o desafio? Era para você fazer, né? Te desafio fazer a arte. Quem adivinhou? Aí no Switcher, alguém adivinhou, Miriam? Alguém adivinhou? Ninguém adivinhou? Os dois materiais? Papelão? Não. Não. O que você acha que tem aqui, ó? Sufite? Não. Também não. Cartolina? Não. Não. Dois materiais. Dois materiais para fazer. Rolo de papel higiênico? Não. Não, também não. Mas dá para fazer também. Pode ter na mão. Pega aí, por exemplo. Papel toalha? Não, também. Também não. Não. O que você acha que é? Papel craft? Não. Papel cartão? Papel cartão. Também não. Não é não. Você sabe, né, Silmara? Você sabe. A Silmara já sabe. Não vou perguntar para ela, porque a Silmara é... Ela é do... Quer ver? Devolve aqui a caixa. Vamos revelar? Vamos. A estrutura desse presentinho aqui. Caixa de leite. Ó, estava fácil. Uau! Caixa de leite. Mas calma que tem mais um material. Tem. Papel de pão. Papel de pão. Papel de saco. Ó lá. Saquinho de papel. Papel de pão, ó. Olha aqui, ó. Com certeza você foi na padaria hoje cedo. Tem um aí na sua casa. Mas o pão está caro, hein? Tá. Está caro o pão? Está mais de um real o pão. Mais de um real? Um pão? Mais de um real. Um pão? Que isso. Mais de um real. Está caro o pão onde você está comprando. Está caro o pão. Eu que estou comprando na padaria errada. Está. Comprando na padaria errada. Quanto você paga o pão? Aqui a gente paga no pão aqui... 55 centavos. 55 centavos no pão? Ah, nem pão. Onde eu compro dá mais ou menos uns 80 centavos. 80 centavos? Eu paguei mais de um real. Porque eu pedi sete pãezinhos. Seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã. Uns sete reais. Sete pãezinhos. Fui pagar sete e noventa e cinco. Eu falei... Está caro. Mais de um real. Mais de um real o pão. Mas o pão estava gostoso, então valeu a pena. Vamos aprender então? Vamos aprender. Atenção. Aplausos para a Ana Angélica. Maravilhosa! Porque é a Ana Angélica que produz as peças que eu passo. Todo mundo acha que sou eu que passo, mas é ela que faz e me ensina. Vamos lá, Eko. Agora com você. Vamos lá. Vamos pegar as caixinhas aqui embaixo. Você vai precisar de duas caixas? Uma caixa só. Uma caixa. É uma caixa. A gente vai cortar a caixa, vai tirar o fundo e vai tirar a tampa dela. Certo. Aí a gente vai cortar no meio e elas vão ficar assim. Então, peraí. Você cortou... Mostra aí de novo onde você cortou. Vou cortar aqui embaixo, aqui ó. No fundo e aqui na tampa, tirando esse pedacinho aqui da dobra. Porque dependendo da marca, ela fica... Maiorzinha aqui. É maior aqui, né? É, mas... Você tira aqui aonde? Que altura que eu entendi? Você pode abrir e cortar aqui ou você pode cortar aqui. Tanto faz. Depende do tamanho da caixa que você vai fazer. Perfeito. Tirou esse pedaço, cortou no meio. Entendi. Aí ela vai ficar assim. Aí você tem duas partes assim. Duas partes assim. Ó lá, ó. Duas partes assim. Certo? Certo. Aí agora... Encaixa uma na outra. Encaixou uma na outra e já tá a estrutura do presente. Tá vendo só? Rapidinho. Agora nós vamos o quê? Forrar essa caixa. Antes a gente vai... A prender. A prender ela aqui com a fita crepe. Passa a fita crepe. Deixa eu tirar esse aqui da frente pra não atrapalhar a imagem. Vamos lá. Ó que interessante, gente. Pra você fazer enfeites de árvore de Natal, de guirlanda, pra você decorar a mesa. Né, Ana Angélica? Isso. Fala, Ana Angélica. Falo. Fala. Eu não gosto de falar. Você sabe disso? Você me metam essas enrascadas, sabe? Porque eu sou quietinha. Ela não gosta de falar? Eu não gosto de falar. Eu sou uma pessoa tão quietinha, gente. Sou um anjo. Angélica. É, verdade. Eu sou um anjo. Olha só. Você vai passando, então, a fita crepe. Pra prender a caixinha, pra ela não soltar. Pra ela não sair. Aí você já tem uma toda passada. Já tem duas aqui. Passada. Eu tomo pra você também. Ótimo. Agora nós vamos pegar o saco do pão. Isso. O papel. Primeiro a gente vai passar cola diluída em água. No lado da caixa. Isso. Pra cobrir primeiro. Você vai passar a primeira cola diluída em água. Certo. O saco do pão, você tem que amassar ele assim, ó. Deixar ele bem amassadinho. Ah, o segredo é amassar bem. É. Pra dar essa textura. Isso. E depois corta em pedacinhos, assim. Vai cortando pedaços. Viu? Olha como é que eu deixo tudo... Já tava tudo de... Separadinho pra você fazer, ó. Era pra eu fazer essa técnica. E vai colando aqui, ó. Eu mudei tudo hoje. Meteu nessa fria hoje. Eu nem sei ensinar direito. Pronto. Aí depois que você cola os pedacinhos, você passa a cola por cima também pra prender bem. Aí vai fazer isso dos quatro lados da caixa. Quatro não. Um, dois, três, quatro, seis. Tipo uma paquietagem, né? É. Era isso mesmo, Silmara? Você tinha acertado? Tá vendo? Silmara sabe tudo. Ó, vai cortando em quadrado, tô cortando pra você. E aí vai forrando... Vai forrando com a cola. Você passa quantas camadas? Uma só. Só uma? Só uma. Mas não fica transparente? Fica. Aí a gente pimpa. Ah, entendi. Então é mais pra esconder a marca. Isso. É mais pra dar textura. Ah, textura. Pra esconder a marca, a gente vai esconder com a tinta depois. Tá. Aí vai ter que esperar secar ela. Você já trouxe uma? Acelerar também a secagem. Tá certo. Deixa eu pegar tudo assim. Tá, hein? Essa aqui já tá. Olha como é que fica. Interessante, né? E legal que ela fica até mais firme. Fica. Aí pra tapar a marca de vez, aí a gente vem com a tinta. Aí só passa na tinta. Que bonito, hein? Rapidinho você fez. Olha lá, gente. Tá vendo? Você pintou uma vez só ou duas de mãos? Duas de mãos. Duas de mãos. Pra cobrir bem os desenhos da marca. Que aí nós vamos ter esse resultado aqui, ó. Isso. Olha lá. Esse resultado. Que já tá pronta? Já tá pronta. Agora é só decorar? Agora é só decorar com a fita. Tá vendo só? Muito bem. Eu gostei, viu? Vai lá no nosso Instagram. Arroba Faça Você Mesmo TV. E mostra pra gente aí o que vocês acharam desta dica. Ah, pronto. E dá um lacinho. Eu não sou boa com laço, gente. Deixa eu te ajudar. Ó, segura aí. Aí. Ficou curto, né? Ficou curto. Mas não vai dar certo. Ah, é só pra... Pode fazer separado também. Pode, é mais fácil. Aquele ali eu fiz separado. É. Ô, meu dedo. Prontinho. E assim está pronto. Vou mostrar pronto aqui, ó. Isso. Ó que dica legal. Agora sim os aplausos pra Ana Angélica, que mandou muito bem. Parabéns! Pela primeira vez.